Oi gente, tudo bem? Vim aqui falar sobre o assunto que eu adoro, que é carreira para enfermeiros. Nós temos várias possibilidades de alavancar nossa carreira, né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre LinkedIn, que é uma rede social que eu adoro. Eu tenho lá 12 mil conexões, aprendi muita coisa com essa rede social. Mas em relação ao LinkedIn, eu quero falar sobre currículo e LinkedIn, né? Algumas pessoas me falam assim, Thalita, mas eu não posso... Qual que é a diferença do currículo e do LinkedIn? Eu não posso usar o LinkedIn como currículo? Eu não posso pegar o meu currículo inteiro e colocar no LinkedIn? São coisas diferentes e eu gostaria que você entendesse para você saber como fazer melhor o uso dessa ferramenta, tá? Se você está começando a mexer ainda no LinkedIn, se você tem interesse em entrar, é o seguinte. No seu currículo vai ter o seu histórico profissional. É um pouco mais básico, é passo a passo, né? Estudei em tal lugar, trabalhei em tal lugar. É mais assim, estático, digamos, né? Tudo que tiver no seu currículo tem que estar também no LinkedIn. Eles têm que ser compatíveis. Então, todos os lugares que você trabalhou, as datas que você trabalhou, a experiência que você teve, que você fez em cada lugar, isso, tá? Os dois têm que ser idênticos. Porém, no LinkedIn, eu tenho a possibilidade de, além do histórico profissional, eu colocar a minha história profissional. E é isso que enriquece. Ali eu tenho um espaço do saiba mais ou mais, ou resumo, alguma coisa assim. Não lembro bem o detalhe agora. Lá você coloca um pouco, você conta um pouco da sua trajetória profissional. Então, ali você pode dar um toque seu de personalidade, tá? Não use aquele espaço para colocar em tópicos. Ai, enfermeira especialista UTI, enfermeira especialista não sei o quê, enfermeira com responsabilidade tal, 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 proativa, né? Que eu já coloquei aqui numa postagem. Então, não, gente. Vamos fazer bom uso dessa plataforma. Ali onde você pode escrever sobre a sua história, conte a sua história de uma maneira bem bonita. E também dá para fazer isso no currículo e deixar ele um pouco mais dinâmico. Mas aí são técnicas, né, que eu utilizo de conversa durante a consultoria para que isso vá para o resumo do currículo e torne ele também mais atrativo. Mas o que eu quero falar hoje aqui para vocês é isso. Sim, tudo que está no currículo deve estar no LinkedIn. E aproveite o espaço do LinkedIn para contar a sua história e chamar mais atenção, ser mais interessante. Tá certo? Grande beijo, gente. Sucesso na carreira de vocês.